Aliás, está anunciando aí um reajuste de 21 centavos na gasolina. Por que é que muitos postos de combustíveis não respeitam esse patamar? E reajustam o preço da gasolina Bel Prazer, como diz o ditado? Marcos, veja bem, no nosso estado do Rio Grande do Norte, que fica bem claro isso, foi alterada totalmente a plataforma que estabelece o preço médio ao consumidor, que isso foi uma forma de tentar coibir os abusos de quem revende o combustível. Quando a Petrobras anunciou um aumento de 21 centavos, são 21 centavos no combustível que ela vende. Esse combustível é repassado, passa por atravessadores, passa pelo transporte, chega em distribuidores dentro dos estados, às vezes não vende direto para o posto de gasolina, e isso vira uma bola de neve. Isso vira uma bola de neve que quando você vê ali o aumento de 21 centavos, na bomba aqui, às vezes vai dar 50. O correto seria o anúncio de um preço padronizado, para que não houvesse a possibilidade de cada proprietário, de cada revendedor, estabelecer o preço ao seu bel prazer, como você acabou de dizer. Para isso, existem as fiscalizações. Houve aqui, já no nosso estado, várias empreitadas de fiscalização, seja pelo preço dos combustíveis, como o Procon, seja pela quantidade de combustível que é colocado no tanque do seu carro, que houve até punições no nosso estado por causa disso. Infelizmente, se identificou aí, bombas adulteradas, já se identificou combustível adulterado também. Então, para isso, já há aí verdadeiras empreitadas envolvendo Procons, envolvendo IPEM, Polícia Militar, Polícia Civil, até Polícia Federal, já trabalhou em algumas atividades para tentar coibir. Na nossa última grande atividade, onde vários postos foram notificados, vários postos foram até autuados, o Procon, juntamente com outros órgãos, preparou toda essa documentação e encaminhou ao Ministério Público, isso na cidade do Natal. O Ministério Público disse que não enxergava ali nenhuma abusividade que fundamentasse a abertura de uma ação civil pública ou de um inquérito civil. Infelizmente, o trabalho nesse momento ficou perdido. E foi um grande trabalho, um grande investimento envolvendo vários órgãos. Mas isso não quer dizer que o serviço vai parar. O serviço continua mais forte do que nunca. Os nossos aumentos consecutivos do combustível são culpa, a responsabilidade atual é do destroço da nossa economia. Porque a economia está destruída num ranking mundial, de menor inflação para maior inflação. O Brasil está aí depois de 85 países. Nós temos 85 países com a inflação média menor do que o do Brasil. Nós estamos lá no topo de uma corrida muito ruim, do meio para frente. A economia se destroça, a inflação aumenta, o presidente diz alguma coisa, o ministro da economia diz outra, quebra a bolsa, o dólar sobe. O barril do petróleo está indexado ao dólar. Embora nós sejamos, o Brasil seja grande produtor de petróleo, ele produz esse petróleo, revende e compra o combustível refinado. Nós não fazemos aqui o refinamento, o preparo desse combustível. Compramos com esse preço que vem de fora, que serve para quê? Essa indexação do nosso combustível ao dólar. Serve para enriquecer investidores. A Petrobras, ela hoje é metade do governo e metade dos investidores do mundo afora. Então, esses investidores enriquecem a custa do povo brasileiro. Essa parte, essa parte que envolve a economia, que envolve o preço que é estabelecido pela Petrobras, conjuntamente com o governo federal, o PROCON, por exemplo, não pode se meter. O PROCON vai se meter no preço que está sendo praticado na bomba de combustível, onde o consumidor vai e compra. Então, quando você percebe ali um posto com aumento acima do que foi, muito acima do que foi estabelecido, um preço diferente do preço médio do mercado, isso acontece principalmente, infelizmente, em cidades onde existe só um posto de gasolina, ou dois, às vezes os dois são do mesmo proprietário, isso acontece em muitas cidades daqui do Rio Grande do Norte, então ele fica ali escravizando e fazendo o que quer. Para isso existe a denúncia. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que entender que o preço praticado na sua cidade, ou em tal ou qual revendedor, está fora do normal, está abusivo, ou que ele aplicou ali aquele aumento, no momento errado, antes dele ter adquirido novo combustível, já por um preço maior, você já está vendendo mais caro, o que ele compra é um pouco mais barato, qualquer tipo de irregularidade, que envolva, por exemplo, até a qualidade do combustível, pode fazer a denúncia pelo site da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, no site da ANP, Marcos, existe uma aba, uma plataforma só para denunciar problemas envolvendo preço de combustíveis. Existe o 151. 151 é um telefone do governo, federal que serve ao consumidor, é uma plataforma de proteção ao consumidor, onde você pode ter contato, ter acesso e abrir uma denúncia, abrir uma reclamação contra um certo estabelecimento. Então, o que importa nesse momento é que nós, primeiro, consigamos entender qual é a natureza do problema. Hoje, Marcos, você transita pela internet e ainda vê postagens, as fake news, as informações falsas, falando, por exemplo, do ICMS. O estado do Rio Grande do Norte, ele tem o mesmo ICMS de nove estados vizinhos aqui do Nordeste e o mesmo ICMS de outros estados da federação. Esse ICMS se fala o mesmo há muito tempo. O ICMS não aumenta. O combustível já tem uma alta acumulada em um ano de 75%. O ICMS continua a mesma coisa, os mesmos 29%. Alguns estados aí no Brasil têm um ICMS um pouco mais baixo, 27 mil por cento. existem ICMS mais alto. Então, ele não sofreu alteração. Então, se você tentar entender o problema a partir de uma informação errada, você não vai conseguir resolver o problema. Então, nós temos que entender a natureza, saber por que está tão caro, por que pode piorar ainda essa possibilidade, infelizmente, e tentar lutar contra o que a gente achar, o que nós entendemos que está irregular. Olha, esse tipo de denúncia feita no site da ANP, feita pelo 151 do governo federal, é o que movimenta as ações de fiscalização, as ações de punição. Então, achou que está errado, não fique reclamando em Facebook, não fique reclamando em grupo de WhatsApp. Pega o telefone, ligue para o 151, entre no site da ANP, entre no site do consumidor.golf.br, faça a reclamação, você não sai de casa, você faz esse um minuto, lute pelo seu direito. Se você não lutar, seu direito vai por água abaixo, vai para o ralo junto com o preço do combustível. Ok, tem pergunta aqui chegando já no nosso WhatsApp, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, quem está falando aqui é Bismarck. Marcos Dantas, pergunta a doutor Márcia, por favor, que eu estou em dúvida. Não vou citar nome, mas eu sou cliente ali de um pet shop. Sempre que eu vou, é tanto que eu já disse a minha esposa que a gente vai procurar outro, porque sempre que eu vou pagar no cartão, o cartão ou de débito ou de crédito, o decreto por vencimento, um exemplo, essa semana teve uma vacina, um banho, uma tosa, um negócio, aí deu 80 reais. Quando eu disse que era no cartão, ela queria cobrar 93 reais, 13 reais de taxa da maquineta. Pergunta a doutor Márcia, se isso pode, se isso é certo. Obrigado, bom dia para você, meu amigo. Pode ou não pode isso, Tomás? Mas com certeza, seu Bismarck fez a pergunta, sabe que não pode, tanto é que ele está reclamando aqui no site. Veja, nós temos uma legislação de 2017 que permite a diferença de preço praticado dentro da mesma modalidade de pagamento. Olha, débito e crédito, que foi as três modalidades que foram citadas na pergunta, são modalidades de pagamento à vista. A mesma modalidade de pagamento. Então, uma medida provisória de Michel Temer, depois convertida em lei, permite que haja diferença de preço dentro dessas três modalidades, que são todas pagamento à vista. Mas a lei é muito clara, a lei fala em descontos e fala em abatimentos. Ou seja, nada, não é proibido que esse estabelecimento tabele esse serviço que foi citado por R$ 93,00. Olha, o serviço aqui é R$ 93,00, divido em quatro, divido em cinco, boto um para o vencimento e mais seis, se o senhor quiser, pronto, R$ 93,00. E se eu quiser pagar para o vencimento? Ah, no vencimento aqui eu faço R$ 85,00, no dinheiro, no dinheiro faço R$ 80,00. Isso é o que a lei permite. E a lei, inclusive, exige que, havendo esse tipo de abatimento, ele esteja exposto com muita clareza ao consumidor, para evitar de ser descontado a uma pessoa no patamar, para outra pessoa em outro patamar menor ou superior. Então, a lei, Marcos, que permite a diferença de preço, e eu já vi estabelecimentos aqui em Caicó que citam, pregam ali um adesivo falso, um adesivo falso, né, no caixa, dizendo que, de acordo com a lei tal, eles cobram taxa pelo uso do cartão, cobram tarifa pelo parcelamento. Essa informação, ela é enganosa e a prática é abusiva. É proibido ser jogado nas coxas do consumidor a conta do uso do cartão, do parcelamento do cartão. Isso é totalmente proibido. da lei fala em desconto. Então, nada impede que o estabelecimento fixe o preço, isso é um direito dele, é o seu preço médio de mercado, é o seu preço ao consumidor, estabeleça um preço de um produto ou serviço, fica aquele preço estabelecido e ele ofereça descontos, abatimentos para o consumidor de acordo com a modalidade de pagamento que ele optar, que ele escolher. E nunca, jamais, estabelecer um preço como foi dito na pergunta de um serviço que custa 80 reais e no cartão passa para 93. Essa cobrança desses 13 reais é ilegal, é abusiva, é uma cobrança indevida, configura também uma excessividade onerosa contra o consumidor e o mínimo que a lei estabelece, Marcos, nesse pagamento, nesse caso aí, é a restituição desse valor para o consumidor em dobro com juros e coleção monetária, passível até de outras punições contra esse estabelecimento. Ah, mas isso é muito injusto porque o estabelecimento paga. Para começar a tentar dizer não sou eu. Isso é a legislação, então são entendimentos legais que estabelecem essa proibição de lançar esse encarro contra o consumidor e lembre-se bem, esse serviço ele é prestado ao estabelecimento quando você vai lá faz um pagamento e compra e parcela por um serviço ou por um produto o consumidor vai pagar do mesmo jeito, Marcos, ele não ganha nada com isso, o consumidor não pode pagar essa conta porque ele não ganha nada com isso, está pagando do mesmo jeito, está pagando à vista, é o que diz a legislação. Quem ganha com isso é o estabelecimento, porque muitas vezes você não tem aquele dinheiro em mãos, muitas vezes você está andando na rua sem nenhum centavo, eu tenho um exemplo, já citei isso aqui uma vez, que eu cheguei com dois reais numa padaria, ali do bairro, para fazer uma compra ali de dois reais de pães, só que quando eu vi lá a plaquinha e aceitamos cartões, a compra passou para 22, ou seja, quantos por cento aumentou aí, isso é o que rende o oferecimento desse meio de pagamento pelo estabelecimento, quem lucra é o estabelecimento, a minha compra era de dois reais, passou para 22, uma compra muito maior, não é só porque existia lá o serviço com pagamento por cartão, então por isso, quem tem que pagar essa conta é o estabelecimento, porque quem ganha com isso é o estabelecimento, é irregular, o consumidor pagar pelo serviço e pagar por um serviço financeiro que envolve um contrato daquele estabelecimento com a operadora do cartão, o consumidor não tem nada a ver com isso, então se você é fornecedor, se você acha que é injusto, se você acha que é errado, faça logo e muda a lei, eu estou aqui estabelecendo, falando o entendimento da lei, entendimento de tribunais, entendimento dos órgãos de proteção de defesa do consumidor. É muito comum a gente chegar no estabelecimento, olha quanto é que é isso aqui, opa, isso aqui eu lhe divido no cartão em cinco vezes sem juros, agora se passar disso vai ter o jurinho da maquininha, aí fica cargo e fica nas suas costas do cliente, então isso é ilegal, isso não pode. Marcos, você veja que a lei permite que o preço seja diferente, a lei só exige do consumidor um traquejo, do fornecedor um traquejo e um certo jogo de cintura na hora de expor aquele preço, você não pode enganar o consumidor apresentando um preço menor e depois esse preço aumentar, a depender da forma que ele vai pagar. O serviço pode custar cem, no dinheiro é fácil por cinquenta, ou seja, ele está cobrando ali cinquenta, cem por cento, ele está cobrando o dobro do preço se você decidir pagar com cartão, mas isso aí não proíbe. O que não pode jamais é o consumidor saber de um preço, ver um preço na etiqueta e quando passar o cartão pagar mais. Ou seja, tudo que a lei exige é que a propaganda seja justa e correta do jeito que o sistema determina. Então você pode cobrar esses três reais de diferença? Pode, mas não como está sendo feito aí. Ele pode estabelecer que o serviço custa noventa e três reais, tudo bem, aí vai, paga e contrata quem quiser, mas, e vai poder dar se quiser, isso também não é obrigatório, oferecer os descontos, o pagamento foi em dinheiro, se foi para o vencimento, esse tipo de coisa. O que não pode é surpreender o consumidor e nem cobrar explicitamente as taxas do cartão contra o consumidor. Doutor Márcio, ouvindo pergunta, é correto, por exemplo, uma ótica, ela pegar o pessoal para fazer exame de vista dizendo que é gratuito, né? E no entanto, cobram valores altos pelos óculos, isso se configura venda casada? Marcos, a venda casada... Ele dá o exame de vista gratuito, mas, cobra um preço que na opinião do nosso ouvinte é um preço alto com relação ao óculos. Ou seja, cobre a consulta, cobre tudo. Marcos, a venda casada, ela, o conceito dela, é você exigir ou vincular a compra de um produto ou a contratação do serviço à compra de outro produto ou contratação de outro serviço. Por exemplo, você precisa abrir uma conta poupança. Você vai numa lotérica, a gente abre, mas só abre se você contratar um seguro. Isso aí é a venda casada. Você precisa contratar um empréstimo ou você tem que abrir ali uma conta corrente. Eu só abro se você contratar um título de capitalização. Nesse caso da ótica, onde não é cobrado expressamente pelo serviço, pelo exame de vista, você não vai ter condão de extrair ali a prova de que está realmente pagando, de que está embutido ali aquele valor. Uma coisa seria eles obrigarem, vincularem. A gente só faz aqui os óculos se você fizer o exame naquele alcoolista. Isso aí é o que seria a venda casada, Marcos. Então, o que vai acontecer aí? Política de mercado. Você consultar os preços, você ir em uma ótica, ir em outra ótica. saber, por exemplo, em uma ótica, quanto ficaria o valor total que você repagar pelo produto se você contratar realmente o serviço do profissional, do oftalmologista, chegar lá com sua receita e ainda vai anexar os gajos com a armação e com a confecção das lentes, por exemplo. Então, é uma questão de você fazer a consulta. Nesse caso aí, onde embora o preço seja mais alto, não existe estabelamento. E se não está ali obrigando, de fato, obrigando a contratação daquele serviço, que seria o serviço médico, então não vai ficar configurado a venda casada. É política de mercado. A gente sabe que nada é de graça, não é tudo. Se você tem um profissional médico, um profissional formado, habilitado, com todo o equipamento necessário para realizar o seu exame de vista, você vai pagar por aquilo. Aquilo não será de graça. A questão é você investigar os preços. Olha, em tal ótica, se eu fizer com um alcoolista deles, fica por tanto. Em tal ótica, se eu fizer com um alcoolista particular, fora da ótica, quando são maduros, fica por tanto. Então, a questão, isso inclusive, Marcos, é o que a lei incentiva. A lei proíbe totalmente o tabelamento de preço. A lei, ela proíbe a formação do cartel. O correto é que tenha um preço em um estabelecimento, outro preço em outro estabelecimento, num você gasta mais, um é um pouco mais chique, outro é mais popular, e você ter o direito de opção, de poder investigar um por um. O ruim, Marcos, eu vou lhe dizer, o ruim é uma cidade pequena onde só existe uma ótica. O ruim é uma cidade pequena onde só existe aquele alcoolista vinculado àquela ótica, escravizando aquele pessoal que está ali botando o preço que quiser, cobrando do jeito que quiser. O que importa, o que interessa do direito do consumidor é a concorrência. É você ter a opção realmente de investigar, de saber o preço, pesquisar as condições, em quantas vezes eles conseguem fazer o parcelamento. Então, fica a resposta para o ouvinte que fez a pergunta o seguinte, configura a venda casada? Não, a não ser que o segundo serviço fosse cobrado expressamente, ou então que você tivesse como provar que houve uma venda embutida ou enganosa. O que seria isso? A ótica divulgar que o exame de vista é totalmente grátis e você receber, por exemplo, um recibo, um documento fiscal, dizendo que você pagou tanto pela lente, tanto pela armação e tanto por aquele exame que diziam que era gratuito. Isso é uma prática indevida. Mas se isso não existe, vai vigorar aí o seu direito de opção de ver o preço em um e outro estabelecimento. Ok, Tomás, obrigado pela sua participação até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, eu quero agradecer pelo espaço, agora vai ter que dar um recado, amigão, está fechado, os PROCONs. A nossa plataforma de trabalho, que é uma plataforma já bastante antiga, que já tem 17 anos de idade, ela está sendo transformada em uma plataforma muito mais ágil. Então, o trabalho do PROCON, Marcos, daqui de, por exemplo, dois meses para frente, quando for realmente implantado o sistema novo, que se chama PROCONSUMIDOR, vai estar mais vinculado ainda ao Ministério da Justiça, vai estar vinculado à Receita Federal e vai estar vinculado às Defensorias Públicas Estaduais também, com a intenção de tentar tornar mais ágil, mais firme, mais efetivo o serviço do PROCON, principalmente contra quem burla os direitos do consumidor. Então, como vai ser uma mudança muito dramática, muito drástica no sistema e na forma do trabalho, então nós somos orientados, nós estamos fazendo esse curso, não é opcional, é obrigatório, então essa semana o PROCON está fechado, mas eu estou com um problema urgente e não posso procurar o PROCON na cidade de Caicó, o que eu faço? Se você tem um problema envolvendo, por exemplo, energia elétrica, fornecimento de água, problema com cartão de crédito, com banco, com a telefonia, primeira coisa, todas essas empresas possuem atendimento por site, entre em contato com a empresa pelo site, se puder, tente resolver esse problema por escrito, se você não conseguir uma solução imediata com a empresa, existem as agências reguladoras, ANA, ANAEL, ANATEL, ANP, outras que existem por aí, você pode manter o contato, existe a plataforma do consumidor.gov.br que também será vinculada ao serviço do PROCON daqui para frente, existe o Reclame Aqui, por exemplo, então tem várias maneiras de você conseguir fazer a sua reclamação de dentro da sua casa, sem ter que se dirigir até o cidadão, sem falar com o Márcio pelo WhatsApp, então tente sempre, se acontecer o problema dessa semana, mantenha o contato com a empresa, mantenha o contato com a agência reguladora, mantenha o contato pelo 151 do governo federal, pela plataforma consumidor.gov.br ou até pelo ReclameAqui.com.br, não deixe a irregularidade perdurar, não deixe a justiça vencer. Meus amigos, beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe que está nos ouvindo agora, para a Aline que está nos ouvindo também lá em casa, como completaremos agora depois da manhã quatro anos de namoro, dia 28, quatro anos de namoro, graças a Deus. E obrigado pelo espaço e até a próxima terça-feira. Sete horas dez minutos, confirmando sete e dez, o Tomás Leonardo, homem apaixonado e subcoordenador do PROCON do nosso Estado, volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro por dentro dos seus direitos. Tem áudio aqui do nosso ouvinte, bom dia. Bom dia, Marcos, me chamo Fabiana, essas fotos que eu acabei de te mandar, eu só queria que você ressaltasse, fizesse um grande favor para mim, para evitar que, dentre outras, aconteça com outras pessoas. Esse fato aconteceu comigo ontem, um acidente em casa, um acidente doméstico e precisei ir ao hospital. Então, como eu tenho um técnico de enfermagem e não morro, eu tenho um técnico